Pfizer disse à Embaixada do Brasil no Zewa que enviaria ao Aygarten proposta de acordo por vacinas, mostra documento. Informação consta de ofício da Embaixada, enviado ao Itamaraty de posse da CPI da Covid. TV Globo obteve relatório, a CPI, o Aygarten disse que não negociou, mas buscou criar atalhos. Documento da CPI da Covid obtido pela TV Globo mostra que uma executiva da Pfizer informou à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos que a proposta de acordo para a aquisição de vacinas contra a Covid seria enviada ao então secretário de comunicação do governo, Fábio Aygarten. A informação consta de um ofício enviado pela própria Embaixada ao Ministério das Relações Exteriores, em novembro do ano passado. O Aygarten deixou o cargo em março de 2021, em depoimento à CPI da Covid, no mês passado, disse que não negociou vacinas com a farmacêutica, mas, sim, buscou, criar atalhos e, encurtar caminhos. Não negociei, o meu intuito foi de ajudar, criar atalhos e encurtar o caminho para que a população brasileira tivesse a melhor vacina, declarou o Aygarten à CPI. O ex-secretário disse ainda que tinha competência técnica para ajudar, em razão de sua formação jurídica e histórico de negociação de contratos internacionais. Em nota enviada neste domingo 13 à TV Globo, o advogado de Aygarten, Daniel Bielski, afirmou que o ex-secretário reitera ter agido para acelerar processos, desburocratizar e possibilitar ambiente jurídico, a fim de que o Brasil pudesse adquirir vacinas, o mais rápido possível. O ex-secretário de comunicação Fábio Aygarten esclarece e reitera que toda a sua conduta foi para acelerar processos, desburocratizar e possibilitar ambiente jurídico para que o Brasil pudesse adquirir vacinas o mais rápido possível. Prova disso, é a carta de agradecimentos e cumprimentos que a Pfizer enviou ao ex-secretário em março de 2021 e a posterior assinatura de contratos de fornecimento do imunizante, afirmou Bielski. Também em depoimento à CPI, o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo, disse que as negociações foram feitas com o Ministério da Saúde. Nossa negociação foi com o Ministério da Saúde. As conversações com o Sr. Fábio Aygarten, em nosso entendimento, foram de uma possível coordenação dele, mas nós não conhecemos o funcionamento, disse. O documento da Embaixada informa que, em 9 de novembro de 2020, diplomatas brasileiros se reuniram com a diretora de Relações Governamentais da Pfizer em Washington, Katerine Robinson. O encontro foi pedido pela executiva para relatar um telefonema, no mesmo dia, entre os e o CEO da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. No encontro, mostra o ofício, a empresa disse que escreveria um acordo por 70 milhões de doses. Ainda de acordo com a representante da Pfizer, na conversa muito positiva, teria sido acordado que a equipe jurídica da Pfizer dará início à redação de um acordo tentativo com o governo brasileiro para o fornecimento de doses da vacina. 70 milhões de doses, segundo Robinson, essa proposta de acordo será enviada ao secretário especial de comunicação, Fábio Aygarten, nos próximos dias, conforme indicado por Robinson, diz o documento da embaixada. Ainda de acordo com esse ofício, a representante da Pfizer, se comprometeu a manter a embaixada informada das tratativas conduzidas em Brasília. As recusas do governo federal em responder a Pfizer são objeto de investigação da CPI da Covid. A cúpula da comissão entende que o Brasil já teria vacinado uma parcela maior da população se tivesse fechado o contrato com a empresa ainda em 2020. Em um ofício enviado ao presidente Jair Bolsonaro, que chegou ao gabinete dele em setembro de 2020, a empresa reclamou que já havia procurado anteriormente outros integrantes do governo e que ainda não havia obtido resposta. Em agosto, mostram documentos da CPI, a Pfizer procurou a embaixada brasileira em Washington, EUA, para pedir ajuda junto ao governo brasileiro para obter uma resposta sobre a compra dos imunizantes pelo Brasil.